O Ryu é o mais difícil dos chefes, mas eu sempre enfrentei ele primeiro, então eu não sei. Eu acho ele de boa até. Só falta, mas não vou morrer nessa porra, né? Filho da puta. Bom, é isso aí cara, Mega Man. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um gameplay aqui dessa vez, jogando Street Fighter X Mega Man. Eu tava com muita vontade de jogar Mega Man no canal, daí eu vou começar por esse porque é mais fácil. E porque eu sei fazer vários códigos. Vou fazer o código do Hadouken na hora que fizer o barulhinho porque funcionou. Ah, agora funcionou. Então, esse jogo aqui tem de graça pra baixar no site da... não sei se no site da Capcom. Alguma coisa assim. Quem curtir pode ir lá baixar, vou botar o link na descrição. Só fazer o código do chapéu aqui por aí. O chapéu é foda só pra tirar o capacete. Eu esqueci como faz. Isso. Tá. É... É... Vamos começar pelo Ryo. Que ele, apesar de ele ser o chefe mais difícil, é... Ele já tem a fase mais fácil, eu acho. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, quem não assistiu E3, essas coisas... O Mega Man foi confirmado no novo Super Smash Bros. Esse... Me deu muita vontade de jogar mais ainda o Mega Man. Então, eu vou ver se esse aqui fica... Fica divertido, né? Daí, acho que eu vou fazer o Mega Man 3. Ou o Mega Man 2. Mas provavelmente o 3. Vamos lá, então. Esse aqui eu já joguei, nunca cheguei a zerar. Acho que eu joguei metade dos chefes só. Então... Nas primeiras 4 ou 5 fases... Vai ser muito suave, porque eu já sei o que eu tô fazendo. Mas pro final aqui vai ser... Eu morrendo e xingando o jogo várias vezes pra sempre. Eu acho muito legal esse jogo. Eles usam... Eles usam as músicas do City Fighter e tal. No... Ai, caralho. No... Nesse estilo das músicas do Mega Man e tal. É super divertido. Eu não joguei ele quando ele lançou, acho que eu baixei... Baixei esse ano mesmo. Que... É... Que sei lá, na época eu não tinha baixado o jogo. Não sei porquê. Então, da metade pra frente vai ser a primeira vez que eu tô jogando isso aqui. Como eu falei, eu acho que eu joguei a fase do... A fase do Ryu. Do Blanca. Do Alsin. Da Sviper e da Chun-Li. Tem umas outras fases que eu não joguei. Estão naquelas fases que vai ser divertido. Vocês vão ver... Eu morrendo na mesma parte várias vezes. Mas até lá... Eu sou muito bom. Olha como eu sou bom. Eu não morri nenhuma vez ainda. Eu sei que eu vou acabar caindo aqui só porque eu falei que eu não morri nenhuma vez. Essa música é muito boa, cara. Eu não preciso carregar esse tiro aqui. Ah, então. O código que eu fiz no começo é pra ele fazer um Hadouken. Se dar meia lua pra frente e eu tiro... Ele faz um Hadouken em vez de... Em vez de atirar. É muito foda. Adoro esse jogo, velho. Ai. Caralho. Esse aqui eu acho que é... Eu vou fazer um outro canal, né? Vocês já devem estar vendo esse vídeo no outro canal. Aqui eu vou deixar o canal principal, o Matespio, para as outras coisas. Vou começar a colocar todos os gameplays aqui. Então se vocês gostam, divulga o canal aí. Divulga o vídeo. Pra me ajudar. Que... Eu não sei, acho que a maioria dos inscritos do outro canal não vai nem saber que esse canal existe. Então eu vou precisar chamar todo mundo de novo pra se inscrever. Então quem puder ajudar aí, compartilhando os vídeos e tal. Eu não preciso pular ali, né? Eu tô com vida cheia. Essa fase é maior do que eu achei que era. A minha cabeça... Ai, caralho. Agora pudeu. A minha cabeça, essa fase era menor. Ih, os passarinhos mataram ele. Caralho. Esses bichos ficam voltando, né? Eles revivem igual a... A Fênix do Inferno. Eu não sei porque eu achei que eu ia conseguir pular entre as duas. Ai, que isso aqui... Ai, muito filho da puta, cara. Ai... Dos chefes. Mas... Eu sempre enfrentei ele primeiro, então... Eu não sei. Eu acho ele de boa até. Porque eu já aprendi... Ai, caralho. Porque eu já aprendi a enfrentar ele. Quando ele tá dando Tatsumax em Pukyako, ele fica invencível. E isso é muito chato. E o Shoryoken tira muita vida. Então você tem que tomar muito cuidado com o Shoryoken. Mas o esquema é esse. Você vai pulando o Sadoken. Na hora que ele te fizer um Tatsumaki, você espera. Filho da puta. E não adianta dar tirinha porque ele fica... Depois que ele tomar um tiro, ele fica invencível por um tempinho, né? Então você tem que dar sempre o tiro carregado pra valer a pena... Ai, caralho. Pra valer a pena os tiros que você tá dando. Ai, eu vou morrendo essa porra. Só falta. Eu não vou morrendo essa porra, né? Filho da puta. Bom. Isso aí, cara. Mega Man. Vou usar o... O meu especial maroto aqui. Senão fica foda. Filho da puta. Nossa, eu posso passar por baixo do... Nossa, que louco. Eu não sabia disso. Nossa, isso mudou a minha vida, cara. Ah, eu não preciso pular. Que maravilha, cara. Cinco... Cinco... Agora tá suave. Daí eu morro, né? Filho da puta. Aê, 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 aê. You win! É, eu conheço o jogo. Aê, aê. Bom. Isso aí. Esse aí é o primeiro chefe. Vou separar... Cada chefe eu vou botar num vídeo. Então é isso aí. Consegui o Hadouken. E agora com o Hadouken eu vou enfrentar a Chun-Li. Daqui a pouco eu já... Vou lá pro outro vídeo aí pra vocês, galera. Falou.